Meu sonho sempre foi aprender francês e vir pra Paris. Então eu comecei a ver muito vídeo da cidade pra entender. E aí eu comentei com a minha prima, né, falei assim, ah, eu queria ir pra Paris. Ela falou, se você for, eu vou. Aí a gente resolveu e comprou assim, meio que no susto. E aí veio a pandemia e aí eu peguei e falei, não, eu vou aprender francês então, porque vai... Uma que vai me fazer bem, é uma coisa que eu sempre quis, eu sou daquela época que tinha francês na escola, né, eu tive na quinta e na sexta série. Sempre foi uma coisa assim, mas parecia tão distante, né? Então, quando eu cheguei aqui, eu fiquei, é... Eu não sei nem a palavra que eu uso assim, que é tão mais lindo do que eu imaginava. Eu lembro que uma vez eu perguntei pra você, Paris é tudo isso mesmo? Você falou assim, é mais. Nós estamos no pont Alexandre 3. Cada dia, mais perto da tour. Uma coisa assim, que todo dia a gente para e fala, meu Deus do céu, né? Quantas vezes eu entendi e fiz, todos os dias eu penso isso, quando eu vou dormir, eu estou aqui. E é tão emocionante, né? A sensação que dá depois de uma viagem dessas é assim, cara, o que eu quiser na minha vida, eu sou capaz a partir de agora, né? E ontem a gente foi numa loja, assim, bem de bairro aqui, e eu consegui conversar com o vendedor, né? Assim, eu não falo... Eu sou bem, bem assim, eu fico nervosa, eu engasgo, eu esqueço, mas eu consegui manter um diálogo. E eu fiquei tão feliz com aquilo, né? Eu saí na rua, né? Tudo assim. Ai, eu estou tão feliz só porque eu consegui, né? E olha como a vida escreve, às vezes, certo por linhas tortas, né? Imagina se você estivesse vindo, quando você comprou a passagem, sem falar nada de francês, você acha que teria sido diferente a sua experiência? Os perrengues, você estava encontrando alguns perrengues que vocês passaram, teria sido um pouco mais difícil, talvez. Em alguns casos, assim, se eu tento falar em francês em seguida, a pessoa já muda, né? Não é má vontade, nem mau humor, é isso que você fala mesmo, a pessoa trava, né? Isso não é. Aí se a gente tenta entender, tenta se comunicar de outra maneira, que marca é a torre, né? A gente chegou, a gente tinha agendado os museus, né? Cada museu que a gente ia, era mais perto da torre, você via ela lá longe cada dia, e estava muito engraçado isso, né? Porque todo dia ela estava um pouquinho mais perto, né? Quando a gente chegou lá mesmo, eu chorei, muito emocionante, né? Ah, é. É lindo demais. Eu agradeço a Elisa por falar francês. Elisa, um grande, grande beijo. E aí E aí E aí O que é isso?